Um tiro no pé. É assim que vem sendo avaliado o livro de memórias do príncipe Harry, que chegou hoje às livrarias do Reino Unido e de mais 15 países. Além de falar mal do irmão William e da madrasta, a rainha consorte Camilla, Harry mexeu com o Talibã, grupo extremista que governa o Afeganistão. A popularidade de Harry nunca foi tão baixa entre os britânicos. Uma pesquisa apontou que 64% dos ingleses têm hoje uma visão negativa do príncipe. O ex-mais queridinho dos membros da família real começou a ser cancelado a partir de 2020, quando anunciou o afastamento oficial da monarquia mais famosa e lucrativa do planeta. De lá para cá, o príncipe e a mulher, Meghan Markle, passaram a dar entrevistas expondo desentendimentos com a realeza britânica e acusando o palácio de racismo. No livro, Harry confessa que ele e o irmão William, o segundo na hierarquia do trono inglês, chegaram a implorar para que o pai não se casasse com Camilla, o grande amor da vida do agora rei Charles III. Harry chamou Camilla de perigosa e a acusou de se aproximar dos tabloides para tê-los como aliados. As mais de 500 páginas também contam que o irmão chegou a empurrá-lo numa discussão sobre Meghan. Harry também assume que usou drogas, incluindo cocaína. No relato, considerado o mais grave, Harry contou que matou 25 soldados do Talibã quando era piloto de helicóptero no Afeganistão. Colegas do exército temem vingança e acusam Harry de tê-los colocado em risco. Militantes do grupo pedem ressarcimento do Reino Unido pelos crimes assumidos por Harry e disseram que isso não será esquecido. A bomba literária lançada pelo príncipe pode fragilizar ainda mais a monarquia britânica, que vive um dos momentos mais incertos em décadas, depois da morte da rainha Elizabeth II, que reinou por 70 anos e era considerada o alicerce da instituição.